Pelo sinal da Santa Cruz, lide-nos Deus nosso nome, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendem-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciem retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, Amém. Vamos fazer esta dia sacra, neste domingo, entregamos ao Senhor toda a nossa vida, as nossas dificuldades, mas de um modo muito especial, hoje pedimos pela conversão da Rússia, pela paz em todo o mundo, pela paz na Ucrânia. Rezamos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pela Santa Igreja, pelos nossos bispos, os nossos sacerdotes, pela conversão dos pobres pecadores e pela salvação das almas, pelos nossos irmãos doentes, os mais pobres. Demos graças ao Senhor pelo dom da vida, pelo pão de cada dia e pelo dom da fé. Na primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos e bem dizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz do Mismo. Pilatos reconhece a inocência de Jesus, mas para agradar ao povo, solta Barrabás, que era um criminoso, e entrega Jesus para ser crucificado. Não censuremos apressadamente a atitude incoerente de Pilatos. Senhor Jesus, também nós somos capazes de condenar inocentes que nos incomodam, com palavras e atitudes para defender o nosso emprego, a nossa posição. Senhor Jesus, quando alguém me julgar injustamente, que eu me lembre de vós. Pai nosso que estás nos céus santificado, seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, perdoai-nos os nossos ofensos, assim como nós perdoamos o que é nosso tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a sua cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Após a sentença de Pilatos, apressaram-se a trazer uma pesada cruz para que Jesus a levasse até ao Calvário. Nela carregou os nossos pecados e iniquidades. A vossa cruz, Senhor, faz-me pensar nas pequenas cruzes da minha vida que, por vezes, não sou capaz de aceitar. É a cruz da doença, da amizade que lhe se rompe, do filho que se revolta, do desastre financeiro. Nego-me, assim, a carregar a cruz, a ser o vosso discípulo. Senhor, ajudai-me a levar com paciência a cruz de cada dia. Pai nosso que estás nos céus, sendo ficado seja o vosso nome. Venha-nos do vosso reino, que sejas feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos céus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira Estação Enfraquecido pela perda de sangue, fatigado por uma noite de tormentos, Jesus cai sob o peso da cruz. Os inimigos terão sorrido perante esta queda. Os amigos terão sentido uma enorme compaixão. Hoje o mundo não é diferente. Há quem se alegre com a queda de inocentes. Outros, em menor número, procuram compreender, desculpar, ajudar. Senhor Jesus, fazei-me compreender que não estou seguro. Dai-me coragem para ajudar a levantar os que caem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso senho, que seja feita a vossa vontade, assim a terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pequenos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pequenos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pequenos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, à Filha e ao Espírito Santo. No ano, no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta Estação Jesus encontra a sua Mãe Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela Vossa Santa Cruz, ministro do Mundo. Diz a tradição que, no caminho do Calvário, Jesus encontrou a Mãe. Nada mais natural porque ela estava de pé junto à cruz. O Evangelho não refere que ela estivesse presente nos momentos de triunfo. O Filho, mas apenas neste momento de dor. É assim o amor. Gosta mais de dar que de receber. Nós, Calvários do Mundo, há muitos que esperam a nossa presença e a nossa ajuda. Os pobres, os doentes, os missionários. Poderais vê-los sofrer sem os ajudar? Senhor, dai-me um coração atento e compromisso com o da Vossa Mãe. Pai Nosso, que estás nos dias, santos e graças ao vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, que seja feito a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Pai Nosso, que cada dia nos dá a iras, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e 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 bendita seja vós Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta Estação O Sireneu ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela nossa Santa Cruz, ministro do mundo. Simão de Sirene regressava do campo quando o obrigaram a ajudar Jesus a levar a cruz até ao Calvário. Ao princípio ele não terá gostado deste encontro, mas depois, contemplando o ódio dos inimigos e o amor de Jesus, seguindo os seus passos vacilantes, encontrou tempo para meditar, aprendeu a acertar os seus passos com os do condenado. Quantos simão de Sirene pelo mundo, médicos, enfermeiros, visitadores de cadeias e hospitais, servidores de lares de terceira idade, todos aqueles que, segundo o Conselho de São Paulo, levam os farros dos outros. Senhor, ensinai-me a ser útil na vossa igreja, qualquer que seja a minha idade, estado ou condição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te a nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te a nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te a nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta Estação Verónica enxerga o rosto de Jesus Nós vos adoramos e bendizemos ao Jesus Pela Vossa Santa Cruz, Mãe de Deus do Mundo Ao ver o rosto de Jesus coberto de sangue, a mulherzinha do povo aproximou-se dele e pediu licença para o enxugar. A delicadeza desta atitude foi logo recompensada porque o rosto de Jesus ficou estampado naquele pano. Jesus tinha dito que um simples copo de água fresca, dado em seu nome, não ficaria sem recompensa. Agora, quis demonstrá-lo com este milagre. Senhor, ajudai-me a entender melhor a grandeza dos pequenos gestos, daqueles que não resolvem questões de fundo, mas revelam delicadeza do coração. Fazem-me atento a quantos podem precisar de mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos rei, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis com nenhuma tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bem dizemos, ó Jesus, pela nossa Santa Cruz, com isto Senhor. Jesus cai pela segunda vez. Qualquer pequena pedra, um passo menos seguro, foi o suficiente para desequilibrar o seu corpo exausto. Uma palavra, um sorriso, um olhar, uma atitude, são pequenas coisas que por vezes bastam para fazer cair um irmão mais franco. Há muitas pessoas especializadas em fazer cair os outros. Poucas em ajudá-los a levantar-se. Não falta quem lance obstáculos no caminho. Poucos se dispõem a retirá-los. Senhor, que a vossa segunda queda me ensina a não ser motivo de tropeço para os meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixareis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oitava situação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz remiste-se no mundo. Vendo Jesus em tão lastimoso estado, um grupo de piedosas mulheres não foi capaz de esconder a emoção e chorou por ele. Sem desprezar essas lágrimas, Jesus chamou-lhes a atenção para a causa desse sofrimento. Não choreis por mim, mas por vós e pelos vossos filhos. É mais fácil chorar os sofrimentos de Jesus que os nossos pecados. Causa desse sofrimento. É mais fácil derramar lágrimas diante de um crucifixo que diante dos nossos pecados. Nossa Senhora disse em Fátima, não ofendam mais a Deus de Nosso Senhor que já está muito ofendido. E o Francisco exclamava, gosto tanto de Deus, mas ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca havíamos de fazer-nos. Pai nosso que estás nos negros, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja respeito à vossa vontade. Assim a terra com os céus. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos até que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona estação, terceira queda de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Amém. Glória ao Vossa Santa Cruz, ministro. Terceira queda de Jesus. A proximidade desta queda com a segunda, na Via Sacra, parece querer significar o grande esgotamento de Jesus. No entanto, Jesus levanta-se novamente para prosseguir o caminho até ao Calvário. Ele tinha falado muitas vezes da perseverança. Quem mete a mão ao arado e olha para trás, não é digno do reino. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim, será salvo. Pedro também caiu negando três vezes o Mestre, mas levantou-se, chorando amargamente do seu pecado. Senhor Jesus, nesta estação, peço-vos coragem para me levantar das quedas e um coração atento para sentir a dor de quantos são humilhados, oprimidos e esmagados. Pai, nós que estais nos férios, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Pai, nós que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita o fruto Vosso entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nome de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita o fruto Vosso entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nome de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita o fruto 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 Vós entre as mulheres Quando Jesus chegou ao Calvário, arrancaram-lhe brutalmente as vestes coladas ao sangue das chagas do corpo. Mais que esta dor física, ele sofreu com um violento atentado ao seu pudor. Há hoje quem pense que a dignidade na maneira de tratar já não tem lugar no nosso mundo. Muitos desnudam-se por vaidade ou por dinheiro. Nossa Senhora advertiu, hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Senhor Jesus, que os cristãos conservem imaculada a veste batismal. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nossa vossa rei, que seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. O pão nosso que agradecemos, Mãe Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, perdoai-nos a quem nos tem atendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas a livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos a nós, perdoai-nos a nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos a nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos a nós, perdoai-nos a nós, perdoai-nos a nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era e no princípio, agora e sempre. Amém. Essa é a minha primeira citação. Jesus é cravado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Para a vossa santa cruz, rendiste-se o mundo. Estenderam o corpo de Jesus sobre a cruz e com fortes pancadas de martelo. Cravaram-lhe as mãos e os pés com grossos escravos. Depois ergueram a cruz. Nesse pouco de dor, Jesus implora o perdão para os algozes. Dá-nos Maria por mãe. Reza com a salmista e antes de morrer. Afirma que tinha completado a sua missão. Quando temos a aprender de Jesus em perdão, Despreendimento e cumprimento da vontade do Pai. Senhor Jesus, que nós nunca recusemos as cruzes da vida. Todas podem ser vossas. Todas podem contribuir para a salvação do mundo. Pai nós. Nosso que estás nos cheios, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pai nós o vosso reino. Pai nós o vosso reino. Pai nós o vosso reino. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima Segunda Estação Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bem dizemos, ó Jesus, que é a vossa santa cruz com este domingo. Após três horas de agonia, Jesus morre na cruz. Quando o seu plano salvador parecia ter fracassado, tudo começou a realizar-se. O pagão, o centurão romano, confessa que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e muitos deixem do Calvário batendo no peito. Com frequência julgamos as obras de Deus pelas aparências. A história da Igreja está cheia de fracassos iguais aos do Calvário. Se o grão de trigo não morrer, não dará fruto. Senhor Jesus, ensinai-nos os autênticos critérios de êxito no vosso reino e que os homens nunca tenham medo de vós, que por amor deles ficastes para sempre de braços abertos numa cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que o nosso querido dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o glória do princípio, agora e sempre. Amém. Décima terceira estação. Jesus, nos braços da sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Ao cair da tarde, sexta-feira santa, alguns amigos de Jesus deixem pressadamente o corpo da cruz e depõem-no nos braços de Maria. Contemplando o tanque segurado, ela terá recordado a palavra de Simeão. Este menino é sinal de contradição. Uma espada dor transpeçará a tua alma. Morrer nos braços de Maria é uma petição que fazemos ao rezar a Ave Maria. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Senhora, acolhei em vossos braços todos os que morrerem neste dia, as crianças inocentes, os pecadores, os justos e os miseráveis, os ricos. Foi por eles, foi por nós, pecadores, que morreu o vosso Filho, que sustentais-nos braços. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, defenda-te a minha filha, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frio do vosso entre os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frio do vosso entre os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frio do vosso entre os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima Quarta Estação A Sepultura de Jesus Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz, remis do mundo. José da Arimateia foi pedir a Pilates o corpo de Jesus. Depois de o ter embalsamado, apressadamente organizou-se um pequeno cortejo e depositaram-no no túmulo novo pertencente a José. Ceder o túmulo não é um gesto sem importância. É o último sinal de uma amizade verdadeira. O túmulo pertencente a José da Arimateia não vai apenas abrigar recordações, mas a esperança de todo o mundo. Senhor Jesus, que os cristãos olhem para os túmulos dos familiares não como um lugar que abriga apenas recordações, mas como a aurora daquela esperança que professamos ao rezar o credo. Creio na ressurreição dos mortos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja o reino para a vossa vontade. Assim na terra como o céu. Pai nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a ser vós entre as mulheres e bendito a ser vós entre as mulheres. e bendito a ser vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito a ser vós por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 15ª Estação A Ressurreição de Jesus Nós vos adoramos e bem-vizemos, ó Jesus, pela vossa santa cruz, remisso do mundo. Sem esta última estação, a nossa Via Sacra teria pouco sentido. Se Jesus tivesse acabado num túmulo, poderia-me recordar apenas um homem extraordinário que passou pelo palco da história. Mas não. Jesus é Deus. Ressuscitou, como tinha dito. Ele continua vivo e presente no meio dos homens. Esta certeza faz-nos gritar, ó morte, onde está a tua vitória? Senhor Jesus ressuscitado, esperança de nossa ressurreição, convosco queremos criar um mundo novo, aquele mundo que vos fez subir ao Calvário, o mundo onde a verdade e o amor se encontram, onde a justiça e a paz se abraçam, o mundo dos homens de boa vontade. Rezemos pelas intenções do Santo Padre. Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a fé e da vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai, nós que agradecemos a Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos assim esta dia sacra, pedimos a bênção de Deus, Pai Todo-Pedroso, que deixa sobre nós, sobre todas as nossas famílias, que deixa sobre o mundo inteiro. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e seja Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Todos tu, Maria, todos tu, Maria, Mãe que é Cristo, 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 Todos tu, Maria.